Sente dor nas costas? Sente dor na lombar? Ou sofre com o nervo ciático inflamado? Faça a prevenção e você não precisa passar por nada disso. Pratique mais alongamento no dia a dia. Faça pequenas pausas. Relaxe, descontraia mais você. Vamos fazer alguns movimentos simples e fáceis para tirar a rigidez aqui da parte posterior da lombar e prevenir a dor. Vamos lá. Primeira coisa, esta perna esticada, esta perna flexionada, dobrada o joelho. Solta devagar. Desce, desce, desce. Subiu devagar. A outra perna com sorriso, semblante leve. Você cuidando bem de você. Só você pode fazer o bem para você, por você, mais ninguém, na verdade. Esta dobrada, joelho dobrado, flexionado. Esta esticada. Olha que exercício simples. O segredo é parar, aquietar, relaxar, não ter pressa. Você vê que ele está aqui trocando informação para não ter pressa. Desce devagar. Subiu devagar, desenrolando, sem pressa. Curtir o seu momento. Curtir, cuidar do seu corpo. Tudo isso conta administrar a ansiedade. A gente vai ficando muito agitado naquela correria. Calma, o corpo vai acalmando, vai relaxando e tira as tensões. Não é verdade? Vamos lá. Agora, o que vai fazer? Você vai colocar esta perna aqui na frente. A outra vai ficar lá atrás. Esta está esticada. Ponta do pé para cima. E esta aqui dobrada. Se você tiver problema de equilíbrio, põe uma cadeira. Fica perto de uma parede, tá bom? Vai lá. Desce devagar. Desce, desce, desce. Puxou bem. Está puxando atrás da coxa. Está puxando aqui atrás da panturrilha. No bumbum, na lombar. Sobe devagar. Com sorriso. Simples, fácil e muito eficiente. Vamos lá. Essa perna lá na frente. Essa dobrada. Mantenha o equilíbrio. Acha o seu ponto. Vai esticar da ponta do pé para cima. Já sabe. Precisou? Põe uma cadeira perto. Perto de uma janela. Perto da parede. Vai lá. Desce, 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 desce. Devagar. Segura. Está puxando aqui atrás da panturrilha. Puxando aqui atrás da coxa. No bumbum. Tirando as tensões da coluna. Da parte da lombar. Que é bem rígida. Sobe devagar. Sem pressa. Olha que fácil. Que atividade fácil. Não fique tanto tempo sentado. Alterne. Sentado. Dá um tempo. Fique em pé. Estiga o corpo. Alonga o corpo. Depois você volta. Seja assistindo televisão. Seja no trabalho. Seja na escola. Aonde é que você esteja. Vai lá. E agora vai lá. Desce, desce, desce. Desce, desce. Desce. Tenta segurar onde dá. Estiga a perna. Deixa puxar. Relaxa. E sobe devagar. Desenvolando. Com sorrisão. Com semblante leve. E aquela sensação boa. De cuidado. De carinho. De atenção. Com o corpo. O que? É o nosso maior patrimônio. Não é verdade? Aonde foi difícil. Quebre a postura. Sentou um tempo. Levanta. Faça isso. Volta. A sentar. Depois vai. Faz de novo. E você vai ver que o seu corpo vai funcionar melhor. E você vai prevenir a dor na coluna. E não vai ter. Provavelmente não vai sofrer com o neurose. Se acha que vai inflamar. Prevenção. É o melhor remédio. Te vejo. No próximo vídeo. Pratique. Faça. Não deixe para amanhã. Comece. Não pare nunca mais. Só você pode cuidar bem de você. Todos os dias. Um forte abraço. Tenha um dia maravilhoso. Não pageır. Marföro. Vamos lá.